A necessidade de agendamento para as refeições no restaurante universitário deve continuar. Embora o Diretório Central dos Estudantes tenha entregado na quinta-feira, dia 18, um abaixo-assinado com cerca de 2 mil assinaturas à Reitoria, a decisão final sobre o agendamento ficará a cargo de uma comissão paritária, da qual participam os estudantes e a diretoria do restaurante universitário. A política do agendamento foi implantada no dia 27 de agosto devido à indefinição no calendário acadêmico e à consequente impossibilidade de calcular quantos usuários comiam no restaurante a cada dia. Apesar das atividades no campus terem se reestabelecido, a diretoria do restaurante decidiu manter o agendamento como uma maneira de evitar o desperdício de alimentos e controlar com mais eficiência os gastos do restaurante. Foi formada uma comissão paritária entre os representantes do restaurante universitário e dos estudantes para avaliar qual é a melhor forma e como é que nós podemos efetivar esse processo de agendamento durante umas duas semanas. Eles vão trabalhar para que possam ter acesso aos dados, para que possam efetivamente ver o que o RU gasta a mais num processo onde se tem que trabalhar só com dados estatísticos. Isso reflete numa qualidade da assistência estudantil, numa melhoria do uso dos recursos públicos. Manter o agendamento como processo educativo, onde as pessoas se conscientizem de que, agendando sua receição no restaurante universitário, elas vão estar melhorando a logística de todo o processo de preparação de alimentos, evitando que hajam sobras e melhorando a qualidade do café da manhã, do almoço e da janta oferecido à comunidade. Uma das reclamações do Diretório Central dos Estudantes foi a ausência de diálogo anterior sobre a implantação do agendamento. A própria reitoria reconheceu o processo como precipitado e garantiu que mesmo quem não fizer o agendamento vai ter direito às refeições. Nós colocamos então que ela fosse retirada, retirada do agendamento, até que a comissão formada formule uma proposta. A concordância também que nós temos é que nesse primeiro momento, independente se manter ou não, não vai ter punição para o estudante que agendou e não pôde ir, e nem para o estudante que não pôde agendar não vai ficar sem comer. Isso é uma coisa que nós garantimos hoje, assim, foi importante. As conversas entre a diretoria do RU e o DCE começaram na sexta-feira, dia 19. Devem ser discutidas questões como o que fazer com usuários que agendam as refeições e não comparecem, uma campanha de conscientização pelo agendamento e até mesmo se a política do agendamento deve ou não continuar.